Pesquisas indicam que o dia dos pais deve ser mais fraco para o comércio este ano. O presente pode até não ser o mais caro, mas muitos consumidores não pretendem deixar a data passar em branco, viu? Como é que vai ser o dia dos pais este ano? Presentões ou lembrancinhas? Vai ser lembrancinha, que a grana está curta, né? Não adianta. Com o dinheiro curto e as desconfianças com a economia, os pais vão sim sentir diferença ao receber o presente no próximo domingo. Seja no comércio das ruas ou nos shoppings, por onde se anda, a notícia é desanimadora. Os comerciantes estão à espera dos clientes, e bem que eles tentam chamar a atenção. Tem locutor na loja lembrando que o dia é especial. O papai merece um presente fantástico. O que não faltam são descontos e promoções. Mas cadê o dinheiro? Caroline está desempregada há um ano. Vai fazer um esforço para o dia não passar em branco. Eu conversei com ele, ele falou assim, ah, não precisa ser aquela coisa cara, uma lembrança. Eu falei, é, então tá, né? Mas se a data já não é considerada tão boa pelos comerciantes, se comparada ao dia das mães, o Natal e até mesmo o dia dos namorados, este ano, então, as vendas devem ser ainda mais modestas. Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 44% dos brasileiros vão gastar menos com o presente dos pais. Eles nunca vão nessa situação de dia em dia, mas a gente consegue receber alguma coisinha dos filhos. O que elas deram para mim está de bom grado, cara. Acho que o mais importante é lembrar que tem pai. Isso, para mim, é o mais importante. O endividamento é apontado por 24% dos entrevistados como a principal justificativa para a contenção de gastos. 18% alegam que precisam economizar. E 16% indicam o desemprego como sendo o maior problema. O valor médio gasto por presente deve ser de R$ 119,00. Quantia é inferior à apurada no dia dos namorados, que foi de R$ 138,00. Até R$ 100,00 eu garanto, porque eu ainda prefiro pagar à vista do que parcelar. Oito em cada dez pessoas ouvidas também afirmaram que os presentes estão mais caros este ano. O que confirma uma outra pesquisa feita pelo Procon de São Paulo, que encontrou diferenças gigantescas de preços de um mesmo produto de um comércio para o outro. A maior delas chegou a 130% num smartphone. Tá complicado, tem que ir em liquidação, né?